e aí 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 estamos em mais um vídeo e antes de começar o tema de hoje que é para você que está querendo iniciar uma coleção ou que já colecionava e quer voltar a colecionar mas não sabe como começar comprando óbvio dá uma dica que cara que é infalível uma dica que você não vai gastar dinheiro mentira uma dica que você não vai ter preocupação uma dica cara a melhor dica de todas acho que todo colecionador deve sim seguir essa dica tá você fala demais amigo acabei de me aborrecer mas antes de começarmos o vídeo não deixe de se inscrever aqui no canal já deixar o seu like ative o sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo e seguir a gente nas nossas seis e seguir a gente é só eu seguir as redes sociais do fórum e o seu no Instagram e o fórum e o corte me evolution no Facebook Beleza que agora começa o vídeo para você quem iniciar a coleção pode aí é essa peça que você queria bom para você que tá querendo iniciar a coleção ou que já colecionava e quer voltar vou te dar uma dica aqui infalível que você não vai gastar dinheiro tá não vai gastar muito dinheiro não vai gastar mesmo você vai ficar tranquilo numa boa essa dica gente acho todos devem seguir tá essa dica porque é muito importante é para quem tá começando para quem já coleciona saber sobre é como manter pelo menos o equilíbrio né é que às vezes a gente anuncia um item se fica aquela correria aquela loucura fala o que você quer de uma vez caralho com essa dica que eu vou te dar você não vai ter mais essa loucura e eu vou te dar essa dica agora igual com esse programa que fica enrolando né não sei se é um sensacionalismo nada mas acho que que eu vou passar uma propaganda agora pode ser bom a dica é o seguinte e não compre a melhor dia de dar quer começar a colecionar não colecione para aí esqueça se você segue página de colecionáveis para seguir se você participa de grupos para de seguir os grupos Instagram tudo não veja mais nada disso se você tem um amigo que é colecionador acaba com amizade ou você fala com ele mano não vou mais na sua casa pode vir aqui na minha casa mas não fala de coleção pelo amor de Deus e não vem com roupa de bonequinho nem pelo amor de Deus só porque você não vai ter preocupação você não vai gastar dinheiro acabou economizou essa é o vídeo de hoje o miserável é um gênio tô brincando galera mas também é a melhor opção é essa tá bom para você que é começar a coleção iniciar a coleção vou te dar mostrar algumas dicas muita gente ainda sai que vídeo bobo da dica é só o cara aí pesquisar eu quero comprar isso pagar no cartão dividir eu não vou ensinar você comprar aí você tem que dividir tantas vezes não é para você às vezes não comprar um item é como é que fala é no calor do momento tá muita gente quando vai começar uma coleção isso dá muito tempo acho que hoje em dia poucos falam isso mas é aquela isso isso é uma mentira falar que a vou comprar só um do meu signo aí vou comprar só o personagem que eu mais gosto a vou comprar somente dois personagens que eles lutam no anime mentira isso é uma mentira você comprou um será que a coleção toda tá hoje em dia até que não existe muito completista né antigamente existia-se os completistas eu conheci vários o olímpicos né ele que era de noção do fora ele é completista né eu acho que ele até hoje não é mais ele deu uma diminuição na coleção achei nem ou não coleciona mais ele deu os preços mas ele tinha todos os itens lançados em feiras você essa tem que tinha todos pegava tudo a época era mais caro muito você na época era de filho de feira 300 pontos mas seguinte primeiramente quer começar a colecionar crie metas de coleção eu não vou estar entrando muito no detalhe sobre metas porque tem um vídeo que eu já fiz sobre metas alguns anos atrás ainda está valendo ele vai aparecer aqui no card aqui em cima você pode clicar aqui que você vai ser redirecionado para ele investir assista o vídeo de metas de coleção que vale a pena esse vídeo bombou tá crie metas de coleção porque essas metas vai te economizar principalmente questão de tempo e de dinheiro que o que acontece muita gente é comprar um calor já vi gente comprar um carro do momento uma filho a filho chegou ele a tá aí está no motor não agradei não pega e vende cara às vezes você paga 500 reais uma figura não que você vai vender você vai vender pouco sei lá dependendo você não vai vender ela com o mesmo preço eu vou falar cara você vai motor usou você vai vender o mesmo preço não vai ela vai ter uma queda ela vai ter uma queda e às vezes essa peça que você colocou no calor do momento ela ela não valorizou às vezes até o preço dela caiu e você paga 500 e já motor desmotor e vai vender bem mais barato você vai ter um prejuízo então crime é de coleção qual o seu propósito na coleção aí eu quero ter os dois cabelos de ouro então vou lá sabe dos dois cabelos de ouro não gastar aquilo que você não pretende entendeu Ah eu vou pegar sei lá um exemplo tem gente que não gosta da saga de Asgard tem gente que já gosta mas eu vou ah vamos lá peguei um 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 espectro a legal pagou 600 conto beleza aí lançou aí no outro bem saiu um anúncio do revival de um gold esse é porra mas acabei de comprar e abriu a pré-venda dele eu tô estourado pô podia ter esperado isso acontece direto então não vai no calor do momento não crie metas de coleção assista o vídeo de metas de coleção essa primeira dica empolgante a segunda dica é a questão de pesquisa pesquise sobre os preços pesquisa pesquisa sobre os preços porque às vezes você pode ver um cara vender um determinado item que você quer tanto por 800 reais você tem uns 800 vezes na mão mas isso é por mais vou lá comprei e passa sei lá a capa você acabou de depositar o dinheiro de outra anunciando às vezes até um vendedor mesmo a consigo tal item por sei lá 700 ou 500 ou 600 reais a poupa paga 800 conto cuidado com o cambistas pesquise preço peça referências posse dos grupos galera preciso de referência do fulano de tal alguém tem quero ver como foi as negociações geralmente eu acho que os grupos têm todos esses tópicos separados eu acho bacana tá peça referência de vendedores para você saber como é que foi negociação que tem muito gente muita gente teve o cara vendeu um aldebaraná por mil reais aí foi um golpe do caramba né e eu falei ó estranho né estranho né foi um golpe do caramba peça referências condições de pagamento segura cara a não ser que se conheça a pessoa a muito tempo há muito tempo há muito tempo mesmo e o cara tem boas referências aí você conhece o cara muito tempo o cara é honesto tal beleza pode fazer o depósito mas evite o máximo de fazer isso a partir do momento que você não conhece a pessoa e ela fala que não faz mercado pago já desconfia quando o cara o cara posso falar quero vender rápido agora pezinho um pouco atrás o cara que posta o item para vender ele tem que saber que não vai vender a intenção de cinco minutos ele vai vender de hoje para vai demorar um pouquinho e tem que ter paciência quando o cara fala isso desconfia preços muito abaixo desconfie também porque às vezes o cara não o cara às vezes ele não tem nem a noção de preço nem colecionador mas ele pega algumas imagens na internet já aconteceu isso e joga lá e fala eu vendei foda às vezes ele tem até a peça mas ele quer ver ele quer vender barato que ele sabe que é mais fácil dele conseguir a grana que ele vender mais caro entendeu então fica atento pesquise vendedores pesquise bastante tá para você não ter problema o mercado e o cara vai vender mercado livre mercado pago é menos dor de cabeça tá menos dor de cabeça terceira dica que eu vou dar aqui é sobre a questão também de eu falei da questão de metas que em metas de coleção qual é o seu propósito na coleção segundo a questão de pesquisa de preço a terceira dica até mencionei ela já na primeira que a questão de você pesquisar sobre os lançamentos qual a versão que eu vou querer aí eu estou começando a versão revival sai vai ter continuidade a não tão bom atrás da versão clássica que não tem tanta diferença com a versão e vai para quem tem um lançamento vão precisar não pesquisar se tem como é que tá o mercado então cara tem meta de coleção pesquisa sobre as unidades do mercado se você quer dar a coleção as firmes que já tem no mercado a comprar pô eu quero ter os 12 então vão atrás os dois tem quantas versões tem a versão a série tem a versão é um ponto zero também tem a versão clássica a versão e a versão vai versão que a show então pesquise pô eu quero a versão que a show vai sair a mas será que vale a pena eu ter pelo menos um da santiachô cara eu tenho o miro santiachô fechei os 12 ótimo a mas a questão da calça errado compra você pode comprar a calça verde depois o corpo do boneco depois não tem problema nenhum é bonito que o ex clássico eu gosto dele eu acho que tem para caramba então essas são as dicas que eles têm essa coleção metas de coleção pesquisa de preços tá pesquisa de preços forma que você vai pagar também importante pesquisa os vendedores referências dos vendedores e também fique por dentro do mercado você tem que tentar sempre por dentro às vezes às vezes sai uma pré-venda de um item e você às vezes não tá lá dando não tá por dentro tá se a água sabe você não você tá desligado aí só prevendo de um dia que às vezes até você queima você deu mole não pegou e a vou esperar lote nacional aí às vezes você tem que esperar a confirmação se realmente esse que vai vir aí vem aí às vezes é o item pode chegar pode até fazer isso igual tá rápido ou não pode ficar no mercado o que for pesquisa e outra como o mercado está estável sempre espere algumas promoções aproveite o máximo as promoções Black Friday foi muito bom no passado é ter as outras promoções tem a tabaxiwiki também não sei se vai ter continuidade atividade sim então espere espere as promoções que é muito é mais tranquilo também não gasta o que você você não pode porque é ruim isso vira um vício isso não é certo tá não deixa que a coleção tome a sua vida se deixa de pagar a conta de comprar as coisas que você gosta pode coleção não deixe isso acontecer tá bom